A CIDADE NO BRASIL 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 COMO NA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL � tacadas rotten on a c Oak Park immerhin e muggam Marcos Vinicius e o cavalinho dele me ajudou a dobrar o meu parapa. Onde nós estamos aqui? São José das Torres. São José das Torres? Muito bom. Bate aí, meu amigo. Obrigado, cara. Vou pegar uma carona no cavalo com ele agora. Vamos lá, vamos pegar a nossa carona. Olha aí a vida de voador. Resgate, moleque. Meu parceiro aqui, levando a gente. Show! São José das Torres. Isso é voo livre, meu irmão. Isso é voo livre. Show! Olha aí. Segura devagar. Caramba. 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 Vai embora. Vai embora. Olha aí que legal. É a essência do voo livre. Vai embora, vai embora. Não, ele não vai fazer nada. Ah, tá. Vai embora. Oh, vai embora. Ihhh. Não, ela é travado. Caramba. Caramba. Tchau.